salve salve galera do youtube bem vindos ao canal de olimbalo games agora aqui então servidor 16 beleza ó liberei cinco vagas ali já foi quase todas em lembrando que nesse servidor aqui três dias ou até mesmo dois dias offline poderá ser expulso a qualquer momento em eu já fechei algumas missões diárias aqui né pra facilitar o que eu vou fazer mesmo é arena e a guerra da liga né então nesse vídeo aqui vamos começar pela arena beleza aqui eu já acumulei 56 vitórias né com essas aqui de hoje vai fechar se eu conseguir vencer assim vai fechar com a sessenta e uma né tá dentro do padrão certinho né das 70 vitórias em duas semanas eu já olhei aqui né a respeito ali do evento do artefato e servidor não vou conseguir completar nenhum é porque eu ainda tenho bem poucos heróis então é necessário ganhar heróis sair os heróis que eu tô pegando aí é posteriormente né no caso herói ssr e herói ur eu vou esperar ver o evento do artefato pra tá fazendo a missão né aí já perdi o primeiro ataque eu vacilei ali eu usei a habilidade do quer dizer eu não usei né habilidade de deus do 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 toni-toni dá pra ter ganhado aqui né que a habilidade de deus ele encher a vida dele e a paralisar os inimigos aqui já tem que começar usando a habilidade do e do magneto nem eu tenho que mudar a formação de depois para me colocar o magneto em primeiro aí eu já entra a batalha só apertando o autobattle que ele já vai ser o primeiro a usabilidade depois do vídeo vai vai ser o segundo né é vou fazer se conferir essa configuração que agora você vai iniciar outro ataque na arena toma cuidado para não subir muito de rank né senão vai começar a ficar difícil os ataques aqui eu vou mudar aqui ó tem que colocar o magneto no lugar do ichigo né bem tranquilo de trocar vou tirar esse herói aqui também que no ichigo ele deve ter outro herói de suporte eu já coloco certinho o arqueiro do sol aqui ele dá é crítico né ele aumenta o crítico então vou colocar ele aqui ó e o ichigo nessa base aqui agora com a rainha das espadas para aumentar a velocidade do movimento dele né no caso a velocidade de ataque a spd aí agora é só ativar o autobattle ele já vai ser o primeiro a usabilidade não tem necessidade de eu deixar outro herói usar a usabilidade ali eu posso ficar apertando quando o tempo de recarga dele terminar pela usabilidade de novo agora que eu tô com bastante rage não vai fazer diferença né mas o ataque no começo pode ser a chave da vitória né então no começo do combate ali se eliminou bastante bastante mercenários e talvez até finalizou algum herói já usando a habilidade do magneto já facilita demais aí pra obter a vitória ó olha lá pra vocês verem ó só ali já foi bastante mercenário né aí meus heróis vai enfrentar vai vai enfrentar mais os heróis dele ainda só os meus heróis meus mercenários também se caso eles não não conseguiu destruir né os heróis dele vão direcionar os ataques aí depois vem cenário primeiro que eles vão estar mais próximo aí de qualquer forma eu tô fechando aqui 60 60 vitórias aí mais 5 no sábado mais 5 no domingo eu fecho 70 vitórias em duas semanas certinho recolho todas as recompensas da arena bem tranquilo aqui também ó tá nos deu onde super herói no finalzinho ali né deu uma seguradinha na batalha mas não teve jeito vamos agora então fazer a guerra da liga né aí as missões diárias aqui já foram completas mais tarde eu vou entrar aqui só pra bem compartilhar o jogo né no facebook porque essa rede que eu tô usando aqui eu não consigo compartilhar mais tarde eu entro ali só pra compartilhar o jogo vamos ver como que tá aqui a guerra da liga se a gente tá ganhando se a gente tá perdendo é não vai dar pra chegar perto né com os meus ataques a não ser que eu consiga pegar uma boa pontuação aqui mas não sei vamos ver como é que tá esse comando aqui pode ser um ataque arriscado né vamos tentar mano tem uma grande chance de der certo o ataque e a gente conseguir virar o placar ali né quanto eu conseguir manter meus heróis ali bem próximos né o problema é que demorou ali a finalizar os heróis que veio ali ó já perdi um tá vendo tem que destruir aquela torre ali velho e o magnéia também tá fazendo hora pra destruir ali um cofre de ouro é tem que fortalecer os heróis nesse servidor aqui mano tem jeito tem que fortalecer vou deixar rolar até o final esse comando aqui ele dá 700 pontos né se destruir e tudo se der pra pegar mais de 700 pontos aqui vai ser bom né mais de 500 porque os rostos é 500 né pegando mais de 500 aqui já é uma coisa chegamos ali no comando o problema é que tem outra torre ali ó tá vendo aqui essa aqui tem que dar um jeito de destruir ela também ixi vai matar o Ichigo ali já era eita lasqueira segurar a habilidade do Tony Tony né que encher a vida quando ele tiver quase morrendo você usa a habilidade para encher a vida dele né desativar o autobato ali vou ficar apertando manualmente aqui ó vamos usar aqui a habilidade dele o ruim é que não tem nenhum outro herói agora que dá a vida né o Hulk de vez em quando recupera a vida ali mas é só dele agora agora complicou bastante agora deixa rolar mano o que deu pra fazer foi feito vamos ver se a gente acerta e o ataque no próximo fazer um ataque melhor né precisa pegar uma pontuação melhor já morreu meus heróis quase tudo sobrou só o magneto mesmo só o remanescente aí nossa quase 500 pontos em sacanagem é agora não tem jeito agora né tem que tentar aumentar a pontuação para chegar próximo ali do da pontuação do da outra liga né só que eu não sei também né se o pessoal da minha liga aqui vai atacar né tem isso também a gente necessita que todo mundo ataque né tentar obter a vitória ó se der pra fechar aqui com uns 500 pontos vai ser bom hein ó se der pra fechar aqui com uns 500 pontos vai ser bom hein ó se der pra fechar aqui com uns 500 pontos vai ser bom hein ó e aí Vamos lá. Ó, fechei aqui com 500 pontos, beleza. Zerou a barra de vidro ali, eu já vou pro próximo ataque, né? Aí deu a conta certinha, né? Destruir tudo e zerar a barra de vidro. Aí, ó, 4.035 pontos, né? Ficou mais um ataque que eu vou fazer aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fechar mais 500 pontos aqui. Aí vai ficar aí uns mil pontos de diferença, né? Vamos ver, né? Ó, esse aqui não vai ser tão fácil quanto eu pensei, não, hein? Deixa eu ver os outros aqui. Ah, vai ser esse aqui, ó. Esse aqui que nós vamos ter que vencer ele. Pra pegar a pontuação ali de 500 pontos. Eu acho que dá pra colocar a fera aqui, ó. Sem ela entrar no campo de visão. Desse herói ali, quer ver? Deixa eu ver se vai dar certo. Ih, entrou no campo de visão, nem deu. Possivelmente ele não vai conseguir matá-lo, não, né? Vamos ver. Acho que a recuperação de vidro do Ichigo ali vai conseguir fazer ela ficar viva. Deu uma leve embolada ali, mas... Acabou que o time conseguiu finalizar o Ichigo. Aí, beleza. Mais 500 pontos aqui também. Só com meus três ataques foi uns 1400 pontos, né? Tem até oito e meia da noite pra fazer ataque, né? Pode ser aí que o pessoal ainda faz os ataques aí. E a gente consiga virar na pontuação. Pode ser que a Liga Inimiga ainda faça mais ataques e aumente mais a pontuação ali, né? O jeito agora é esperar até amanhã pra gente ver quem que vai ganhar. Bom, terminando aqui o vídeo. Fiquem com Deus aí. Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. E valeu! E valeu! Obrigado.